Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Hoje não vai ter a plaquinha porque eu estou em um lugar diferente Como vocês viram no primeiro vídeo de Saruto hoje, sim, já saiu um vídeo de Saruto hoje Esse daqui é o segundo de hoje A gente tá em outra dimensão, então não tem como eu colocar as plaquinhas pra vocês aqui nessa dimensão, né? Então, meu, se você quer que a gente saia dessa dimensão no próximo episódio, deixa o seu like Porque a gente só vai conseguir sair dessa dimensão se vocês deixarem muito like, muito like mesmo Sério, o portal só vai abrir se vocês arrebentarem o botão de gostei, galera Então só vai depender de vocês, beleza? Pra deixarem o like, se inscreverem no canal e também ativarem o sininho Ai, meu Deus, meu Deus do céu, que susto, que susto, meu Deus Ai, meu Deus do céu, que susto Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera Pra vocês não ver o que tá acontecendo Por favor, eu conto com vocês Tá, tudo bem Eu preciso agora encontrar o meu avô, querendo ou não A gente tem que sair daqui Eu tenho que torcer, por favor Pra ele ter Tá com ele, aquele pergaminho Porque só assim a gente vai conseguir sair daqui Agora eu não sei se aquele cara ali realmente era o Kawaki Ou não Então quer dizer que o pote do Hagoromo leva a esse lugar, traz a esse lugar É uma coisa muito, muito estranha, sei lá É uma coisa muito diferente do que eu tô acostumado Mas tudo bem O que que é isso que tá acontecendo? Peraí É impressão minha ou eu vi chovendo aqui E aqui não tá Como assim? Como assim? Aqui tá chovendo E aqui não Será que tem alguma coisa aqui pra cima? Será? Porque não é possível, olha isso Aqui tá chovendo e aqui não Como é que é possível? Que lugar mais estranho é esse? Ai meu Deus do céu Tá, tá, tudo bem Eu só preciso agora começar a sentir o chakra do meu pai Do meu pai, não do meu avô Eu tô ficando até doido aqui agora Meu Deus do céu Eu tenho que sentir, eu tenho que sentir Ahn Onde você tá, vovô? Onde você tá? Ai meu Deus, que tipo de criatura é essa? Que tipo de criatura é essa? Meu Deus Onde você tá, vovô? Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Aqui ó Mais um lugar que tá chovendo Mais um lugar O quê? É chuva ácida Meu Deus O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei Vovô? Por que que meu avô tá com a roupa da Da Katsuki? Vovô, onde você arranjou essa? Você não é meu avô Você não é meu avô Você não é meu avô É as alucinações É as alucinações Que o Kawaki falou que ia ter Eu vou te derrubar lá embaixo Eu não quero lutar com você Eu não quero lutar com alguém Que tenha a mesma aparência do meu avô Eu não quero O que que ele tá me tirando aqui de cima? Aquilo ali É É o Itachi O irmão do meu avô Isso não é possível Isso só pode ser alucinação Isso só pode ser aquilo Que o Kawaki tava falando Que esse lugar não tem umas coisas Muito bizarras Isso só pode ser isso Só pode ser isso Tá Eu julguei aquele cara do meu avô Lá pra cima Ele não vai aguentar Eu acho Ele não vai aguentar Eu acho O que? Ele voltou pra cá? O que? Não! Não, 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 não Preciso acabar com você logo Preciso acabar com... Meu Deus Tem... Meu Deus Tem... Tem o Itachi aqui Tem... Tem outro meu avô aqui Meu Deus do céu Por quê? Por quê? Por quê? Como que eles sabem que... Eles são pessoas da minha família Como que eles sabem? Que tipo de criatura é você? Você se transforma em alguma pessoa? É isso? É isso? Pronto Esse meu avô já foi Agora só falta você Você não é o irmão do meu avô Itachi Você não é Você pode ter a aparência bem parecida com a dele Mas você não é ele Você não é ele Você deve estar azucritando também a vida do meu avô, né? Você deve estar achando... Meu avô deve estar achando que você é ele Pronto Mais um derrotado Tá Agora eu preciso derrotar você Mais um ser Que se parece com o meu avô Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tá Tá, 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 tá Mais um ser que se parece com o meu avô E não é O meu avô não é você Se você fez alguma coisa com o meu avô Pra você estar com a aparência dele Eu vou... O que tem? Amanda Titsuna Não Como... Como... Como que ele sabe essas coisas? Como que vocês sabem? Vocês estão vasculhando nossas cabeças Alguma coisa do tipo? Os nossos sentimentos? Alguma coisa do tipo? Porque não é possível Como que vocês sabem tanta coisa sobre a gente? Como que vocês sabem tanta coisa sobre a gente? A gente só quer sair daqui A gente só quer o poder daqui A gente só quer isso Depois a gente vai embora Depois a gente vai embora Depois a gente vai embora Toma isso Eu vou te derrubar lá pra baixo Eu vou te derrubar Eu não quero lutar contra você Você era mãe de uma namorada minha Quando eu era mais novo Eu não quero lutar contra você Tá me ouvindo? Eu não quero Tudo bem Tudo bem Se eu não me engano Isso... Você... Você é o Pain O meu... Por que você? O meu... O meu avô nada Eu te derrotou há muito tempo atrás Por que você? Por que você? Por que um Pain está ali? Ou você é realmente É o Pain de verdade? Não Porque o meu avô me contou a história de você Ele falou que ele converteu o Nagato Ele falou que o Nagato Virou uma pessoa do bem depois Que ele até ajudou ele Na quarta guerra ninja e tudo mais Você não é o Pain Você não é o Nagato Você não é ele Você é apenas uma cópia dele Quanta coisa Hã? Tá explicado Tá explicado Ali tem uma cópia do meu avô Naruto Também Tá explicado O que tá acontecendo Eu acho que são Várias fases do mundo real Que acontecem aqui Como se fossem Clones Ou tipo Pessoas parecidas Sabe? Vou derrubar você lá pra baixo Você não é meu avô Ai Ai Tá quente Essa lava é muito quente Você não é meu avô Naruto Meu avô Naruto Nunca farei nada do tipo Eu não quero ver nada Do tipo parecido Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Sai 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 Você não é o meu avô Não é Nunca foi Hã? É impressão minha? Ou aquele coisa que tava disfarçado do meu avô Era aquilo ali? Será que é algum tipo de ser que consegue se transformar em algumas coisas? Eu não sei Só sei que esse mundo tá me cansando já Eu não sei porquê mas meu olho universal tá cada vez ficando mais fraco aqui dentro Cada vez ficando mais fraco Cada vez ficando mais fraco Eu preciso encontrar o meu avô o quanto antes O quanto antes eu encontrar ele melhor Eu só preciso encontrar ele agora Só preciso encontrar o meu Meu Deus Meu Deus Tá Eu só preciso encontrar o meu avô agora Só preciso encontrar o meu avô E perguntar se ele tá com o pergaminho E aí sim a gente pode sair daqui numa boa Não é possível que ele Vovó Cadê você? Cadê você? O que é isso que tá me atacando? Que ser são esses? Meu Deus Tá Eu preciso sentir o chakra do meu avô Eu não sei porquê mas eu sinto ele por aqui dentro Não sei É alguma coisa diferente Sei lá Ah O que? O que? O que? Não, 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 não Voa, 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 voa Voa, 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 voa Voa, voa, voa Voa, voa, voa Por que que tem um buraco tão gigantesco no meio do nada? Isso é uma armadilha desse mundo? É? Que bom que eu sei voar Tá, tudo bem Agora eu preciso encontrar o meu avô O que? Ah Eu tô ficando fraco 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 Eu acho que eu tô usando muito o olho universal e uma dimensão diferente E tá consumindo muito o meu chakra Ah Ah É Eu acho que Ah Eu acho que eu vou ter que ficar por aqui embaixo um pouco Até o meu chakra voltar ao normal Ah Só espero que o meu avô me encontre aqui Ah Ai Meu Deus Ah Parece que O meu corpo Tá pesado Ah Mas eu tenho que conseguir voar Eu tenho que conseguir voar Eu tenho que conseguir voar Ah 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 Não Eu tenho que conseguir voar Eu tenho que conseguir voar Eu tenho que conseguir voar